Jai, isso aqui é... já vem no level máximo. Ô, Cocal, beleza aí? Bem-vindo, companheiro Cocal. Estarão bem! Vamos... droga. Esse cãozinho aqui, ele aumenta o level muito rápido, né? Porque ele busca os coelhos, busca fazão, busca patos e ganso, então é muito fácil fazer, pode chamar. É, mas os últimos níveis demoram, hein? Tem que pegar uns paris. Olha aí, ó. Xará, tiros alternados. Não, é 3 teu e 3 mil. Xará e Rubi estão indo embora. Por que, Xará? Olha lá. Fora embora. Nunca vi isso. O cachorro tá pra fora, né? O cachorro tá lá pro outro lado, moço. Puta dona. Nunca me aconteceu isso. Nunca vi. Fério. O Xará dentro do Blythe. O Xará dentro do Blythe. Eles quebraram de boa. E arremeteram. Pôr no barulho. Coisas de The Hunter. E o porco que chamou na minha frente e sumiu. Só que deitou dormir não, né? Talvez. Pô, tem animação de porco gritando nesse mapa aqui? Não, quando ele grita. Não, quando ele grita. Eu vou fazer um... Eu vou fazer um café ali pra uma volta. Não, parece que tem um... Tem um aqui que parece. Tão matando uma bicuda aqui. Eu escuto o porco gritar, 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 mano. Eu só tô ficando louco já. Tanto te jogar. 140 metros. Tome. Tony Olin. Oi. Vai um high score aí, Tony Olin. Gancinho. Gancinho. Com três novecentos e onze. Galera, vocês do high score aí, ó. Mais um gancinho. Esqueci até de olhar a distância que abatiu sem vergonha. Muito show de bola esses gancos aqui, tá? Pra galera que tá no high score ali. Olha aí, ó. Ainda tá dando tchau. Deixa eu ver se eu consigo fazer... Aquelas poses zoadas lá. Quase. Quase. Calma aí, calma aí. Droga. Eu odeio fazer essas coisas. Pra mim esse bagulho de vinho é vinho pré-configurado. E eu tô escutando o bicho andar do meu lado e não tô vendo ele. Não sei se vai ficar melhor foto, mas... Enquanto não tem a melhor, vai essa mesmo. Tome aí, galera. Taxidermizar esse gancho aqui, afinal de contas, né? Um... Um ganchinho ali de... De mil novecentos e onze não é moleza, tá? Parabéns pra vocês da série high score aí. Por a gente poder trazer mais um belo animal aí pra essa galera. Tem uns ganchos abatidos meio longe, por isso que eu tenho que sair do Blige aqui, pra poder mandar ele buscar. Esse bicho foi abatido meio longe, vamos que vamos. Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Alí de Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Youth e Primal. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz! Como diz o Elite, tô fazendo nada, vamos derrubar uns bichos, galera! Tchau, tchau!